Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim gravar pra vocês uma tag que eu já vi em vários canais, achei bem divertida Acho que vocês vão dar umas risadas, porque eu não tenho muita sorte não É a tag carocoroa, eu já separei aqui a moeda Eu separei aqui tudo direitinho, o que eu vou precisar Vou pegar outra moeda, porque eu não sou de qualquer outra Mas aqui ó, uma moedinha A primeira... o primeiro desafio é o seguinte Se cair cara, eu uso o batom no lugar do blush E se cair coroa, eu mostro o meu blush favorito Eu tô com o rosto limpo, igual eles pedem pra começar a tag Eu só tô com protetor solar, porque eu tava no som Então, vamos lá Tirei... cara, cara... é... use o batom no lugar do blush Que bom, que bom... eu vou usar o batom que eu tinha separado como favorito Ele é um coralzinho Bonita Tá bom, né? Pra não jogar muita pessoa, né? Tá bom O segundo é o seguinte Se cai cara, eu faço um rabo de cabelo no topo da cabeça Se cai coroa, eu mostro o meu produto favorito pro cabelo Vamos lá, moedinha, me ajude Cara, de novo, de novo, a pessoa caiu cara Então vamos lá, fazer um rabo de cabelo Tá aqui o elástico E eu vou prender o meu cabelo no topo da cabeça A única coisa legal é que tá um calor gigantesco Eu não vou ficar com calor Vocês tão vendo, né? Como a pessoa tem sorte, né? Tá bom, né? Vamos tipo balo aqui na cabeça Tá bom O terceiro é Se cai cara, eu tenho que usar o corretivo no lugar do batom E se cair coroa Eu mostro o meu batom favorito E eu quero mostrar o meu batom favorito no momento pra vocês Ah! Coroa Coroa, coroa Essa aqui é a coroa E o batom favorito foi o mesmo que eu usei aqui no rosto É esse aqui da linha Faces, da Natura Eu tô usando muito esse batom A cor dele é pêssego Ele foi bem baratinho A embalagem dele é bem bonitinha E é uma cor que eu super aposto agora pro verão, ó Ela é muito linda Eu adoro esse batom Ele combina com muita coisa Vamos lá para o quarto Quarto, se cai cara Eu tenho que usar bronzer como pó compacto E se cai coroa Eu mostro o meu produto favorito pro rosto Vamos lá Ai! Tá moedinho De novo, vou jogar de novo Caiu coroa! Caiu coroa! Olha a felicidade da pessoa Coroa! Vou mostrar o meu produto favorito para o rosto Que é esse aqui O meu BB Cream Aureal Porque ele ajuda muito É uma coisa prática de passar no dia a dia Gosto pra caramba Deixa minha pele muito boa E esse é o meu produto favorito do momento Para o rosto Vamos lá, vamos lá Quinto Se cair cara, eu vou preencher minhas sobrancelhas com lápis pra lábios Eu não tenho lápis pra lábios Eu acho minha boca muito grande Então eu nem compro essas coisas Eu vou improvisar com batom se cair Mas não vai cair E coroa Eu mostro o meu produto favorito para as sobrancelhas Vamos lá Coruma, coruma, coruma Cara, gente Caiu cara Ô tristeza Caiu cara Então eu vou usar esse batom que é chamativo, né? Esse vinho Eu vou passar ele aqui nas minhas sobrancelhas assim, ó Pra ficar bem bonita Só que não Ai, gente Que belezura A pessoa tá Tá horrível, meu Deus Êêêê Que linda Não façam isso em caldo, gente Muito feio Muito horrível Ah, achei outra moeda Uma moeda maior Vamos lá O sexto Se cair cara Eu vou usar o delineador como lápis pra lábios E se cair coroa Eu mostro o meu delineador favorito Vamos lá Coruma, coruma, coruma Troquei até de moeda Pra ver se dá certo Cara Droga Cara Que porcaria Vamos lá Que linda Que linda Que linda Que linda Tô horrível Ai, que ódio Vamos lá Agora É o último desafio O último Eles pedem pra gente tirar uma foto Com o resultado final E usar como capa Então vocês já vão Ver o vídeo logo de cara Que eu não tive uma boa sorte Agradeço por terem assistido Um super beijo Tchau 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 Tchau, tchau.